Sindicato do Jornal da Jornal da Manhã, hoje, aqui em frente, a agência do São Planeta do Rio de Janeiro, a maior agência da cidade de Bahia, que não cura ou vários clientes, ou vários que utilizam essa agência. Estamos aqui para abençoar, mais uma vez, a única responsabilidade e a inteligência do Banco do São Planeta. Que, ao afastar cinco pessoas, cinco pessoas, suspeitas de coronavírus, de covid-19, se refusam a fazer a desinfecção e a limpeza para a agência. Nós, os candidatos de comunidade, na verdade, eu, Renato Romano, até o melhor da vitória da noite, pedindo o problema dos exércitos do mínimo, a ver as inserção, para evitar a contaminação do mercado, tanto para os funcionários e condicionizados, que estão dentro da agência, como para os clientes e usuários, que precisam utilizar a condição do banco. E tem mais, na verdade, quando a gente chega aqui, para esse contexto, e percebe que não tem nem o banco de cheiro, o banco de atendimento. Não tem o patente de desinfecção para as pessoas entrarem na agência. Os dados de previdência, o encargo, não é a pessoa do banco, é de atraso. A pessoa do banco de São André, no início da pandemia, é de atraso, de responsabilidade e de deficiência. O mercado de Zé-Castral, que é mais essencial, no início da pandemia, aqui no banco de São André, é de atraso, de responsabilidade e de deficiência. Mais vítimas comparadas com os condicionais, tanto da saúde, como de outros médicos. Por quê? Porque o São André não respeita a vida das pessoas, não respeita a vida dos seus funcionários, não respeita a vida dos clientes. Já tem que se negar em fechar a agência e fazer o tempo da transinfecção quando existem casos suspeitos ou notados nessa agência. São cinco casos e nós, do sindicato, ficaremos aqui para denunciar a irresponsabilidade do banco. E aí E aí